Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste, que depois do jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Como é que é, Lulu? Corintiano? Com raiva, pode bater na mulher? É! E pobre compra comida, não compra dólar. Eu vou comer picanha. Você vai voltar a ver o puto lotado. Ainda bem que existem pessoas como a Maju Coutinho, né, Lulu? Que passam pano pra você. Não tem outra palavra pra isso, não dá pra passar pano pra isso. Oi, Nóxicos! Vocês estão bão. Hoje vamos falar dela, da Maju Coutinho. É mesmo? E a sua possível saída do Fantástico. Será porque ela é uma mulher? Será porque ela é negra? Será porque ela é uma mulher negra? Será porque ela é lesbiqueira? Não, isso eu já não sei. Eu colo velcro, eu gosto de colocar aranha pra brigar. Mas prendam todos. O motivo? Eu já te conto. É mesmo? Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve. Não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Não sabe o que escrever? Deixa aí apenas. O choro é livre. Não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Você pode ser um membro desse canal, clicando no botão Seja Membro. Membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de R$3,00. R$3,00. O importante é que você tire o escorpião do bolso. O choro é livre, desde que você não queira melhorar a sua qualidade de vida. Porque quem escolhe os caminhos da sua vida é você mesmo. Achei bonito, viu? Portanto, você já sabe, né? Através dos links que eu vou deixar aqui pra você, na descrição desse vídeo, no comentário fixado. Comece a investir na sua saúde. Fazendo a sua consultoria com o João do canal Cadeira Certa. E também, por que não? Se inscrevendo no canal do João, que já tem mais de 172 mil inscritos. Tudo isso? Claro, né? Muito mérito dele pelo conteúdo de profunda qualidade. Descubra esse serviço com o João. Economize tempo, economize dinheiro. E, claro, melhore a sua qualidade de... Agradecer, claro, o editor desse canal. O Jorjeta, do canal Jorjeta Ora Play, por essas edições. Banga lá, fumengas. Eu não entendi o que ele falou. Mas não pros nerdolas, né? Viu, Borguinho? Tem que desaparecer da face da terra. E não esqueça de se inscrever no canal do Jorjetinha. E também agradecer aos mais de 81 mil nóxicos inscritos nesse canal. Agradeço a todos vocês. Que todos e todas, redundantes, todas, a demência e diversidade de... E para pro vídeo... Fala, família, belezinha? Eu sou o Omar. Esse é o canal Nerd de Família. Maju Lulu. Digo, Maju Coutinho. Eu confundo, às vezes, a imprensa oficial. Aham, sei. Pode ser a próxima vítima daquela massa. A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. E morreu. Porque a Globo, a gente sabe, que vem aí amargando quedas após quedas nas suas audiências. Terminando a sua era de monopólio. Claro, né? Porque muitos de nós, eu, por exemplo, não consumo mais informação centralizada. Nome bonito pra o que é, né? Emissora essa que passa pano dia sim, dia também, né? Para o governo do Lulu. O que vislumbra o presidente Lula? O que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar pra sociedade inteira. Estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. Mentiroso! Parece as taxas do Haddad, né? Que dia sim, dia também. Um filme. O cobrador de impostos. Um momento no futebol. Cobrança de falta. A galera ama o Zé do Tachão. Aliás, vídeo desse domingo sobre os memes. Aí eu recebi um vídeo. Eu não vou ver, vou reagir junto com vocês. Um vídeo sobre esses memes aí do Zé do Tachão. Beleza! E também a mesma emissora, né? Que ataca... E a... E também é a mesma... Pô... E também é a mesma emissora que ataca dia sim, dia também. Não só o Bozo, mas como sua família. Com narrativas atrás de narrativas. Agora é a do Ramagem, a mais nova, né? Que não tinha nada também, pelo amor de Deus. Você vai votar no Bolsonaro? Eu não, ele manda matar via. Você tem que interpretar, mudar a intenção. Reinterpretar mudando a intenção pra ter algum sentido. O cara fala, não quero favorecer ninguém. É o mesmo que falar assim, ele só disse isso porque ele quer favorecer alguém. É isso que tá lá, né? Por enquanto, pelo menos. Mas não vamos defender político. Somente o diálogo nos conduzirá ao destino. Precisamos dialogar com a sociedade democraticamente. E a mais ainda, falando da Globo, é a emissora que faz proselitismo progressista pro seu filho, pra sua filha, né? Pra sua avózinha ficar contra você num almoço. Começava a vomitar o que foi falado pra ela. E eles são inconsequentes dessa maneira. Chega de churrasco. Chega de almoço. Chega de família. Eu tenho saudade quando a pauta 3 tinha momentos de descontração. Epa! Epa! Mas a Maju, né? A Maju, que é muito mais conhecida por nós. Eu falo mais conhecida por nós, né? Os terraplanistas, né? Os alumínios da cabeça. Mas ela é conhecida pelo vídeo do Choro é Livre. Com aquela fake news sobre o lockdown. Vocês lembram? Eu lembro vocês. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora pra conter a circulação do vírus. O Choro é Livre. Não dá pra gente reclamar. É isso que tem. O Choro é Livre. Não dá pra gente reclamar. É isso que tem. É isso aí. Você aí da época da pandemics, né? Que ficou trancada em casa. Teve que fechar seu comércio. Parou de vender. Ficava ouvindo proselitismo justamente da galera mais cheirosa do mundo sobre isso. Tá esperando até hoje a meia-culpa dessa galera. Porque no resto do mundo todo assumiram que aquele lockdown foi um erro. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é capaz de ter gente sendo presa hoje por fake news desse problema aí. Maju naquela época foi escalada como a porta-voz do antinegacionismo. E com isso ela foi elevada e hoje ela trabalha no Fantástico. Eu nem sei quanto tempo que ela já trabalha. Se já trabalhava, tá? Até porque pra mim nem existia mais Fantástico. Eu não consumo o Globo desde 2011. Foi quando eu parei de ver futebol. Eu só consumia futebol na Globo. Não pensei que o senhor é futebolista. Porque vive só descendo a lenha. A última notícia que eu lembro do Fantástico foi aquele tiro que saiu pela culatra. Aquele tiro que saiu pela lacrate. Que o Drauzio Marighella, o Drauzio Varela, foi lá e deu um abraço num detento trens. E aí a gente foi descobrir que os crimes do cara eram horrorosos. Ai, a solidão, né minha filha? Solidão, né minha filha? Bastante. Querendo trazer empatia por bandidos de alta periculosidade e que cometeram um crime contra kids. Não, sensacional a Globo, né? Olha essa matéria aqui do Antagonista Isentola. Não lacrei e lucrei. Dois pontos. Fantástico recupera audiência sem Maju Coutinho. Aqui embaixo fala que o programa conseguiu além de 19,2 pontos na audiência. Ele fala porque o Antagonista fala. A gente vai falar sobre isso. Porque tem uma pegadinha já. Eles estão dizendo aqui que mesmo sem a Maju, ele conseguiu um excelente, né? Um estouro de audiência na última programação. Mas a pegadinha aqui é o que elevou essa audiência de 19 pontos. Foi justamente o atentado sofrido por Donald Trump. E o Fantástico fez uma cobertura completa do caso. Muita gente acabou assistindo até pra fazer conteúdo. Mas muita gente quis ver a versão do Fantástico. Pra ver se eles não iam já criar narrativas ali sobre o Lobo Solitário. Adélio Bispo, lembra? Mas eu só não entendi uma coisa. O título dessa notícia, viu Antagonista? Explica pra mim. Porque vocês colocaram... Lacrei e lucrei. Vocês estão dizendo que a Maju como âncora é lacração? Por quê? Da onde vocês tiraram isso? Do íntimo supremachista de vocês? Só porque ela é uma mulher negra é lacra ser uma âncora? Quem que fala assim? Os nerdolas? Parece que não, né? A âncora Maju no Fantástico dividia a sua tela com... Até esqueci o nome porque eu não conheço. Poliana Abrita. Cabrita. Nem sei pronunciar se é Abrita. Enfim. Nem vou procurar também porque não importa quem seja, né? Com certeza. E Maju foi designada para uma importantíssima matéria jornalística no exterior. Você já pensa que parece que ela acendeu de carreira. Não é assim nesse meio. Ela iria fazer ou está fazendo matérias ali no Quênia e em Gana. E eu falo pra vocês aqui. Assistam o filme O Âncora. Do Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd, Christina Applegate. Esse filme é simplesmente sensacional do Adam McKay. Porque ele explica exatamente como isso aqui é uma narrativa mentirosa. Quando o Âncora é designado por uma reportagem fora do país e ele era o Âncora de telejornal, provavelmente ele está sendo encostado. Ele está sendo afastado do seu cargo de Âncora. Eu sou o Ron Burgundy. Vá f*** você, San Diego. Se a Maju, por exemplo, tivesse sido deslocada para entrevistar o Trump, né? Fazer ali uma coletiva, uma exclusiva com o Donald Trump para o Brasil. Aí tudo bem, né? Porque o motivo é grande. Mas o que ela foi fazer lá no Quênia em Gana? Em Gana. Com certeza uma reportagem aleatória lacradora, né? Porque é isso que usam. Para fazer minoria tem que fazer proselitismo para essa galera. Você que é minoria, você que é o ex dessa galera. Olha só. E aqui ainda pior, né? Porque tirando a mulher negra, Âncora, empoderada do seu cargo, provou que o Fantástico anda do mesmo jeito. Não teve um decréscimo significativo desde que Maju saiu. Dando a impressão que ela não era uma peça tão importante assim para o Fantástico. Principalmente no quesito, como diz o antagonista, da Lacrati. Então quer dizer que ela realmente só estava no Fantástico para sinalizar alguma pauta progressista? E o mérito da Maju? Que é isso? Mesmo sem a sua principal âncora, o programa, que não vem muito bem, simplesmente mantém a sua audiência. Já até pagou mico de Pequena Sereia lá, por causa que a Hayley Bailey foi a Pequena Sereia. Com certeza, elas quiseram dar uma mitada ali, quiseram dar uma lacrada, colocando a Maju como sereia aqui naquele cenário horroroso, que ficou mais parecido com o Gloob Gloob, né? Segundo meu camarada, o Grifo, do canal do Grifo. Abraço, meu brother. Pela primeira vez, a atriz que interpreta a Princesa Ariel é negra. Gloob Gloob, Gloob Gloob. Portanto, a dúvida que paira aqui comigo é tão clara como o homem não menstrua, né? Porque se menstruar é gonorréia. O seu pai tem gonorréia! Mandar Maju para a África foi uma oportunidade de emprego novo ou um teste de audiência para o Fantástico? Hum? Andou sozinho sem ela? Hum... É, Maju. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. A Ipara foi pra incrementar a carreira dela e demonstrar pra todo mundo que ela é, sim, capaz de fazer reportagens de campo e não ficar apenas ali no ar-condicionado do estúdio. Ela é girl power! How dare you! Eu adoro, você justifica, né? A tirada daquela pessoa que tá ficando cara e não tem tanta importância com uma dessas lacradas. Não, mas ela era a melhor âncora de todos os tempos, igual as narradoras mulheres que estão no futebol agora. São incríveis. Concentrado, respira fundo, a corridinha com a canhota direto pro gol! E que golaço! Machista! Nesse trecho que eu vou colocar pra vocês, a Maju, ela quer convencer você, isso aqui é um anexo esse vídeo, que pra você saber a verdade do mundo, verdade sobre um fato, verdade sobre uma notícia que você viu ali e não tem certeza se ela é verdadeira, use a Globo, né? Use ali as checagens da Globo pra saber se é verdade ou não. A Globo, aquela que mentiu dia sim e dia também na recente catástrofe lá do Rio Grande do Sul. Ninguém vai esquecer a desinformação Lima, nunca mais! Eu peço desculpas. É porteiro do condomínio de Bochocho, agora o áudio bombástico do Ramage que não tinha nada. O que precisa ter tem pra uma condenação, porque a gente sabe que vai ser uma condenação ideológica, mas é sempre as narrativas. E eles que dizem se é verdade ou não, não dá, né? Se a Globo fosse o Pinóquio, ela estaria uns 5 quid bengala já, só na Nareba. Inclusive, eu quero saber, vou jogar lá na checagem da Globo se aquele meme do poderoso tachão é verdade. Esses memes do Haddad estão on fire, né? Daqui a pouco o Haddad vai tachar os memes. Cada acorde aqui é um novo imposto, né? Mesmo que seja pra não ser feliz. Recentemente, então, rumores apontam que Maju pode não voltar ao Fantástico, porque ela vai acender na sua carreira, não aparecendo tanto e ganhando menos. É assim que você acende na Globo. Até porque, né, Maju, com certeza o seu salário pode ser reduzido, porque é CLT pras outras empresas, né? A Globo pode trabalhar com PJ. Eu tô vendo aqui uma senhora, um senhor, eu não sei o certo. Com toda certeza, há uma monte de diferença de salarial aqui. Parece que é muito mal pra ele do que pra senhora. Com certeza você não é CLT, né, Maju? Se for, ó, não falo mais nada. Eu não tenho como afirmar isso, mas existe uma chance bem grande de você ser PJ. Por nota, então, a Globo negou que isso está acontecendo. Cuidado com os termos, hein, Globo? Negou, pode pegar feio pra você. Mas como a Globo é a mentira propriamente dita, ela pode muito bem, inclusive, segurar a Maju por mais um tempo, pra mais pra frente, ela mandar realmente ou diminuir o cargo da Maju e isso não refletir como uma coisa que a galera já sabia que estava acontecendo. Só de birrinha, a Globo é uma birrenta. Qual foi o impacto da ausência da Maju no Fantástico? Nenhum. Pelo menos em relação à audiência. A audiência é essa que subiu com a fakeada de Donald Trump. Talvez eles perceberam que não é uma âncora lacradora, não é uma minoria, não é alguém que está ali apenas por razões identitárias, por causa da sua cor da pele, pra dar aquele sinal pra patota. Talvez isso não seja aquilo importante pra audiência do programa e sim trazer acontecimentos frequentes, como sempre o Fantástico fez, independente se era falso ou não lá atrás. A Maju, para nós, é um dos grandes ali do lado do calcinha, sinalizadores do A Economia, a gente vê depois. Eu só sei que com o Maju ou sem Maju, eu não vou voltar a assistir Globo nunca mais. E faça isso também, você vai ver que pra sua sanidade mental ajuda bastante, não libera aqueles hormônios negativos na sua vida. Eu queria, nesse momento, assistir o Fantástico, estar aí assistindo semanalmente o Fantástico pra poder dizer pra vocês parei de assistir, mas eu já não assisto há muito tempo, pelo menos 13 anos. antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás e eu esqueci, claro. Ah, é a versão maravilhosa de Pitchfall do Megão aqui, que eu acho que é a melhor versão, né, desse praticamente reboot da franquia que teve Mega Drive, 32X, mas esse game maravilhoso tem a sua melhor versão no Sega Genesis, tá, que é um game simplesmente incrível. Ah, ele é da Activision, tá, corrigindo agora porque eu lembrei aqui. Recomendo demais, é um game que parece muito o Aladdin do Megão, é um game com animação incrível, dificuldade um pouquinho exacerbada, mas com save state você consegue terminar que eu sei, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações conferentes, se ele está ativado, confere a inscrição, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar aquela sua vacuna de cabelo em pé. Ajude esse canal a crescer e claro, comentem a vontade para o bem ou para o mal pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí